Música Esta semana o Bande Cidade está mostrando alguns dos festivais folclóricos que agitaram o fim de semana no interior do estado. Em Tefé, música culinária regional e artesanato foram os destaques da 14ª edição da Festa da Castanha. A festa já é tradicional no município de Tefé e atraiu mais de 40 mil pessoas de toda a região. Na verdade, a Festa da Castanha nem sempre foi comemorada aqui. Tudo começou em uma comunidade próxima, conhecida como Caimã. A festa cresceu e aí sim passou a ser realizada em Tefé. É importante que nós trouxéssemos esta festa para que também alagrasse o povo Tefé-S, porque o povo Tefé-S não vive só de trabalho. E com isso também mexer a economia local. E isso envolve, por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje, nossos hotéis estão lotados, nossos barraqueiros estão ganhando seu dinheirinho, nossos motoqueiros, taquicistas. Então todo mundo ganha. Mas o que não podia faltar era o fruto. Aqui ele foi vendido em forma de baú e porta-joias. Eu acho que quanto mais tempo a gente passa, mais a gente vai criando, inovando novidades, né? Porque você vai adquirindo conhecimento de outros artesões que vêm de fora do Amazônia, né? Aí você vai adaptando aquele nosso estilo da Amazônia com outros lá de fora e vai criando novas ideias. Jaminal a prefere transformar a castanha em acessórios femininos. O artesão já trabalha com fruto há mais de 30 anos. Eu sou muito preocupado com fazer mexer com castanha, entendeu? Porque é uma casa que ela é vidrinta, né? De repente, quando eu estava fazendo, furando ela, ela quebra. Aí a gente quer furar o dedo. É complicado, muito complicado mesmo. Guadalupe levou para casa o jarro de flores feito da castanha. A professora de artes lamenta que mesmo com a alta qualidade dos produtos, o artesanato local ainda não seja reconhecido. O material produzido por eles é uma coisa muito bonita e não é divulgado. E você vê que foi 25 reais que eu paguei no valor, né? E eu cheguei e tenho a oportunidade de ver o material comprado em outros locais, é que é tão caro, né? Que não precisa ser tudo isso. Além do artesanato, os turistas também puderam curtir uma festa bem animada. Não é para menos, teve atrações para todos os gostos. Regional ao sertanejo. Esta é a primeira vez que a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius visita o interior do Amazonas. Para eles, o que mais chamou a atenção foi o público. E a gente já percebeu também, desde a nossa chegada ao aeroporto e no hotel, que o povo aqui é festeiro e é quente e é hospitaleiro. A gente vai procurar retribuir toda essa energia positiva com música boa, esperando voltar mais vezes. A gente vai procurar retribuir toda essa energia positiva com música boa, esperando voltar mais vezes. A gente vai procurar retribuir toda essa energia positiva com música boa, esperando voltar mais vezes.